Segundo o Conselho Federal de Odontologia, o Brasil tem atualmente cerca de 370 mil cirurgiões dentistas. Mesmo com a grande demanda, de acordo com o IBGE, mais de 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente na boca. Embora o Brasil possua o maior número de dentistas do mundo, a população ainda carece de muitas informações e muitos cuidados com a saúde bucal. Às vezes um dente ali em mau estado, com uma cara grande, ele tem micro-organismos. E esse micro-organismo não fica só na boca, ele não fica só no dente. Ele vai para a garganta, vai junto com os alimentos para o estômago, na digestão ele vai para o sangue. Então esse micro-organismo começa a ficar na corrente circulatória. Pesquisas mostram que a falta de cuidados com a saúde bucal pode trazer graves problemas. Tipo 60% dos problemas cardíacos no Instituto do Coração é de micro-organismo da boca. É do dente. Então é muito importante cuidar dos dentes, a frequência no dentista para olhar, não deixar essas cáries grandes, abscesso. Tudo isso tem micro-organismo. Estudos mostram que os brasileiros não têm o hábito de ir com frequência ao dentista. Situação que pode trazer sérios problemas à saúde. Dr. Edson Cambaúva fala sobre o assunto e lembra da importância da escovação e da prevenção. Ainda tem muita a cultura de vai no dentista quando o dente está doendo. Quando está doendo, então já é um tratamento de canal ou uma extração. Se for um canal, é um tratamento um pouquinho mais caro ou a extração que vai perdendo o dente. A escovação tem que ser no mínimo duas vezes por dia. No mínimo. Tem que ser uma escova macia para ficar bastante tempo escovando. É muito comum hoje a gente ver escova dura. As pessoas acham que é escova dura e escovar forte. É o contrário. É macia, de leve e demorada. Aí o fio dental. Passar um fio dental é muito importante. E depois pode dar uma repassada de novo com a escovação. Tudo que fizer na prevenção é mais barato. Especialistas alertam que o cuidado com a saúde bucal é fundamental para a maior qualidade de vida e para uma longevidade mais saudável.